Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, tudo bom com vocês? E espero que esteja tudo ótimo, tudo azul, tudo mil maravilhas. Hoje eu vim trazer esse negócio aqui, que é uma caminha, tá? Pra um porquinho da Índia, de preferência de verdade, não de pelúcia, tá? Ele é bem simples de fazer, só que a gente vai fazer um outro modelo. Da mesma forma que dá pra fazer esse, nós vamos fazer um outro que é a mesma coisa, tá? Só que a gente vai pôr a cabeceira, não vamos pôr assim a minhoca, tá? Bom, então sem muitas delongas, sem muitos bravabras da vida, a gente já chega chegando com os dois pés no peito e lacrando. Por onde nós vamos começar? Bom, no caso aqui, você vê que a gente não tem muita frescura, né? Deixa as borboletas voando pra lá, né? Bom, eu usei aqui um moletom, tá? Porque o que eu tinha aqui é um moletom, um tricoline, tricoline não, esse é textolene, tá? E manta acrílica, tá? Se você tiver outra coisa, tipo R1, R2, e aquelas espuminhas, pode ser, tá, gente? Não se aveste, não. Então, uma vez de cada, e o tamanho é 25 por 32, tá? A manta deixando um pouquinho maior, tá? Aí, a gente vai fazer cabeceira, porque esse aqui vai ser de menina. Aí, eu cortei dois pedacinhos de tecido, aqui foi do mesmo estampa, tá? Aí, esses dois tecidos em 25 por 13, e dei uma arredondadinha nas pontas. E, como vai ficar de pezinho, eu coloquei dois pedacinhos de manta, tá? Vai ficar assim. Aí, a gente vai precisar de um pedaço de velcro, porque a gente vai fazer de colar, e cola quente, tá? Só, somente só. E aí, eu vou deixar todas as medidas aqui embaixo, pra vocês fazerem. E pode fazer maior também, tá, gente? Não se aveste no tamanho não, tá? Se vocês quiserem fazer maior, pra um cachorrinho, é só vocês aumentar. Belezinha? Bom, então, nós vamos começar primeiro pela parte de... Do corpo, né? Empurrar ela de novo pra lá. Bom, então, eu vou colocar assim. Manta, tricoline, ou textolenho, ou algodão, o que você tiver aí, tá, gente? Ó, o tecido, se você tiver, se você tiver brim também, fica legal, tá? Você vai achinar. E o moletom. Se tiver por soft, também pode, não tem problema não, tá? Faz com o que você tiver aí. Então, frente com frente. E nós vamos fazer aquela famosa costura básica de todos os... De tudo, né? A gente vai fazer um sanduíche aqui, né? A gente vai pôr esses grampinhos básicos aqui. E aí, a gente vai costurar, deixando um tanto aqui aberto, tá? Então, você deixa um tanto pra você desvirar o tanto que você quiser, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Só pra vocês, né, terem uma noção. Eu vou deixar mais ou menos uns nove centímetros aberto, tá? Se você fizer com tecido mais grosso, daí você deixa um pouquinho mais, tá? E aí, nós vamos passar uma costura, um pezinho de máquina daqui, virando, descendo e tal, e terminar aqui, tá? Então, peraí. Vamos puxar a nossa querida amiga máquina. Olha só o que eu fiz na minha máquina, gente. Na falta de ter o que fazer. Pior que não é, né? A gente tem muita coisa pra fazer, mas a gente inventa. Ó, então eu vou colocar ele aqui, tá? Deixa eu ver se tá pegando. Aí a gente vem, procura o pezinho, o pezinho, ele toma a volta, e aí nós vamos lá. Liga também. Vou retrocesso aqui. Aqui, ó. Tá batando. E nós vamos fazer a volta toda. Ó, gente. Fiz aqui toda a volta. Com exceção aqui, né? Que a gente vai desvirar. Eu não vou tirar essa parte aqui, eu vou deixar, porque daí ela fica mais fofinha. Não tem problema não, tá? Como a gente não vai passar costura, então não tem problema. Só se você vai passar costura, daí fica muito pesado, né? Aí a gente desvira ele aqui. Ah, pode usar também na ela um acropado, um negócio assim, tá, gente? Tudo que for de espuminha, vocês podem pôr no meio, tá? Se quiser pôr mais também, deixa mais fofo, também pode. Se for cachorro, vocês põem mais, tá? Porque os cachorrinhos já é mais pesadinho. Caso vocês forem fazer maior pra cachorrinho, tá? E aí, tia Ana? Ó. Nossa, Ana, jura que era isso? Nossa, descobriu a América sozinha. Ó, aí, é pra vocês verem como é fácil, né? Bom, feito isso, eu vou passar uma costura só aqui, tá? Só aqui, pra fechar. Pode passar aquela costura básica na mão ou na máquina. Eu passo na máquina, porque nós é dessa. E depois eu vou pôr a cabeceira aqui, não vai nem aparecer. Então, eu ajeito bem ele aqui, assim. E aí, nós vamos passar aqui. Vou pôr o pezinho. Tá calor aí? Aqui já tá calor, gente. Tá parecendo verão. Gente, eu tô com azeite. É, gente, eu tô com azeite. Não quente que tá. Isso porque é salto. Tirei o de São Paulo. O frio. Tá difícil. Ó. Feito isso. Tá? A gente tira essas linhas e tal, beleza? Beleza. Agora, a Ana vai e na reserva ele, tá? Bom, agora a gente vai pra parte da cabeceira. A cabeceira, né? Eu coloquei a manta aqui. Aí, eu vou passar uma costura daqui, vou, subo, faço a curvinha, tudo, vou e para aqui, tá? Vou deixar um tanto também aberto pra nós desvirar o trem aqui, tá? Então, a gente vem aqui. Eu sempre coloco a manta pra baixo, que fica mais fácil, tá? 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 Escultura, né? Senão vocês vão achar que a minha costura é feita, não é ela que tá costurando. Vou fechar muito, né? Porque tá meio grosso. Ó. Tá? E ficou assim. Agora a gente dá uma arredondada, é... Corta aqui, né? Faz um piquezinho aqui. Aqui também. E desvira. Tá quase pronto, gente. Essa aqui é bom pra quem faz feirinha de artesanato, tá com pressa. Agora tá acabando um pouco o isolamento, né? Turma, já vai começar a, se Deus quiser, ter a vida normal, ó. Aí, ela ficou assim, tá? E aqui a gente faz a mesma coisa, a gente vira ele pra dentro e também passa uma costura pra fechar o buraquinho. Aí, galera, fiz, né? Aí, eu fiz a costurinha aqui, a gente vem e tira aqui. Agora, vamos entrar o quê? Vamos entrar com a cola quente. Aí, eu vou pegar o meu velcro, tá? Aí, eu vou colar ele aqui assim, tá? Ó, de lado. Porque como ele é de assim, ó, então ele vai colar, tá? Se você pôr ele assim, só se ele for mais grosso, porque senão ele vai cair. Ou senão, se você fazer ele assim, ia um pouquinho pra cá também. No caso aqui, nós vamos assim, tá? Então, eu viro aqui, faço a cola quente, pra marcar, né? Queima as pontas do dedo. Não precisa ser assim, inteirão, tá, gente? Só um pedaço. Aí, vem aqui, ó. Colo o dedo, faz parte. Aqui já tá colado, ó. Então, aqui, ó, ele ficou assim, tá? E aí, a gente vai colocar o outro aqui, tá? Então, eu marquei aqui, já coloco o bichinho aqui, ó. Aí, você vai colocar de assim. Aí, vem aqui. Passa aqui, né? Dá aquela segurada básica. E dá aquela caprichada, viu, gente? Não tem a que zerê, não. Aqui, ó. Tá? E aí, depois, ó. É só você vir aqui, ó. E colocar ele aqui. Ó. E tá pronto. Esse daqui é o mais básico que eu fiz, tá? Aí, depois, o que vocês podem fazer? Por exemplo, nessa parte aqui, vocês podem pôr um tecido, né? Pôr um lésio, pôr um outro tecido, né? Pra parecer que ele tá com lençol na caminha, né? Você pode fazer igual essa daqui. Ó. Essa daqui, eu coloquei o véuco em cima, né? Então, ela ficou assim. Eu coloquei o cone, né? O cone não é... É, o cone, né? Aí, eu coloquei esse. Você pode colocar umas almofadas ou fazer, tipo, uma bala, né? Uma bala assim, ó. E o porquinho da índia, viu? E aí, o tamanho. Vocês também podem aumentar. Não precisa ser pequenininho. Vocês podem fazer maior pra cachorrinho. Pra cachorrinho. Essa daqui é pra porquinho da índia ou roedor. Tipo, acho que hamster não, mas... Eu já vi até porquinho... É, aquele porquinho espinho. Que não é porquinho espinho. É por isso. Tá? Então, dá pra vocês fazerem. Tá bom, gente? Essa foi uma dica bem rápida. E depois, lá no meu Instagram, vai ter outros modelos. Que daí, se vocês quiserem copiar, fiquem à vontade. Belezinha? Então, se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha básico. Pra dar uma força pra nós. Porque nada, tá precisado, tá? Beijo, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!